As primeiras informações deram conta de que 30 pessoas ocupavam a van com placas de bacabeira. Raimundo Nonato era um dos passageiros. Foi do lado do meio da descida para cá, perdeu a direção e aconteceu isso aí. Acabou revirando. Ronaldo Pedro, que trabalha na praia, foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. Ele relata detalhes do acidente e do socorro às vítimas. O ônibus quebrou freio. Não teve como segurar o ônibus, os pessoal vieram só para um lado. Quando ele veio só para um lado, o ônibus morcou. Quando o ônibus morcou, ele saiu derrapando a pista e o pessoal impreensou, os passageiros, tudo na pista. Se não fossem os proprietários aqui do bar, os garçons, os funcionários daqui dos bares, não tinha mais gente morta, porque os pessoal se reuniram e levantaram o ônibus. Só que não teve mais gente. Quem com o ônibus escorregou, impreensou no meio-fim, não teve condição de salvar mais gente. Soldado Dene, do Corpo de Bombeiros, estava em serviço, quando recebeu a informação sobre o acidente ocorrido na chegada da Praia do Araçagi. Ao chegar no local, nós verificamos que foi um acidente com múltiplas vítimas. E a princípio, nós fizemos uma seleção das vítimas mais graves e as mais estáveis. E fizemos o transporte para a UPA do Araçagi. A informação que nós temos de uma vítima específica que nós transportamos, que teve amputação de um dos braços. É a que nós vemos com maior risco de morte. Outra criança menor de dois anos, que também foi levada para a unidade de pronto atendimento do Araçagi, não resistiu. Já o motorista da van, que ficou ferido, recebeu atendimento médico e fugiu.